Começando mais uma H11, a nossa vitamina de fé, hein? O que me alegra é isso, nesta oportunidade de estar aqui todos os dias e neste momento só começando. Obrigado a você que acompanha o H11, você que compartilha aí nos seus grupos, né? Você que forma aquelas listagens de transmissões no WhatsApp e você encaminha o H11 para tanta gente. Isso é maravilhoso, gratidão profunda. Muito obrigado. Obrigado você que entra no canal aí no YouTube, dá aquele like ou curte ali, ó. Isso é importante porque o YouTube daí ele manda para mais gente, né, que enxerga ali o nosso trabalho. Então obrigado você que curte, você que comenta. Comenta com sabedoria, porque outras pessoas vão ler o seu comentário. Isso é muito bom. Vamos continuar? Tem algo a mais para nós? Claro que sim. Nós estudamos uma vez, em detalhes, a oração do Pai Nosso. Não sei se você lembra. Mas olha só, na oração do Pai Nosso nós temos esta frase. Que Jesus falou, mas livra-nos do mal, livra-nos do mal. Isso aqui, ó, está no livro do Dean Sherman, Batalha Espiritual para Todo Cristão, da editora Bethânia. Esse autor aqui, o Dean Sherman, ele fez parte da Jocum. Então ele viajou muito e ele viu de perto muitas coisas tremendas com relação à batalha espiritual, né. Muito bem. Mas olha só, ouço o que ele diz aqui. Certa vez, quando eu era jovem, estava iniciando o trabalho missionário e conheci um pastor mais velho numa cidade pequena, numa região montanhosa. Esse homem disse algo que me deixou muito espantado. O velho pastor dizia assim, ó, eu resolvi largar a cidade grande, Dean. Contou-me que tiver um ministério de sucesso numa das principais cidades dos Estados Unidos. Mas as cidades grandes são pecaminosas demais, ele continuou dizendo. É impossível viver para Deus numa cidade grande. As pressões que sofremos para pecar são muito mais fortes na cidade grande, disse o velho pastor. Eu fiquei muito abismado, diz Dean. Fiquei muito abismado. Aquele homem arrebanhar alguns membros da sua igreja e fora morar numa cidadezinha no meio das montanhas para fugir da tentação. Resultado, aquela cidade grande perder a parte do seu sal e luz. Porque a ordem é essa, não é? A ordem é para a gente ser sal e luz. E apesar de tudo, eu tenho certeza, diz Dean, que aqueles crentes não haviam conseguido deixar o pecado para trás. Aqueles crentes que se mudaram lá para essas montanhas junto com o pastor, eles não conseguiram deixar o pecado para trás. O que mudou foi apenas o tipo de tentação. As tentações irão sempre nos assaltar onde quer que vivamos. Cidade grande, cidade pequena, fazenda, interior, roça. Não importa. Aonde vivamos, a tentação vai estar. A culpa de sofrermos tentações não é do bairro onde a gente mora. Nem das circunstâncias em que vivemos. Não podemos por culpa em Deus. Por nada. Tiago 1, 13 ao 15, a gente lê assim, ó. Ninguém ao ser tentado diga. Sou tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mas tem uma saída. Ainda bem, né? 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Que coisa, né? Esse texto contém alguns ensinamentos importantes sobre a tentação. Primeiro, a Bíblia ensina que a tentação não é pecado. Há muitas pessoas que, ao ser tentadas, sentem-se impuras e abrigam um forte sentimento de culpa, mas a tentação em si não é pecado. Lemos em Hebreus 4, 15, que Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Se a tentação implicasse erro, Jesus teria errado. A diferença entre as duas coisas é a seguinte. Na tentação, o indivíduo considera a possibilidade de pecar, mas só peca quando decide ceder à tentação. Pecado não é apenas o ato errado que praticamos. Os pensamentos que abrigamos também o são. Precisamos de uma revelação de Deus para entender que é possível sermos fortemente tentados, sem, contudo, nos tornarmos impuros. A tentação vem mesmo. Vem. Mas quando nós somos cientes disso, né? Com a ajuda do Espírito Santo em nós, a gente vai vencer. Vai vencer. Eu contei outro dia, já andei falando aqui sobre isso, o quanto a minha mãe sofreu quando eu fui para o Instituto Bíblico, lá para o Ibade. Porque eu morava bem no interior, né? Lá na Barra do Tigre. Hoje vocês se conhecem melhor. Bem no interior, lá na Roça. E aí veio para o meu coração, porque a gente ouviu, conhecia pessoas que tinham ido estudar, lá em Pindamanhangaba, né? E que eram uma bênção, enfim. E eu senti desejo de ir, ainda novinho. E fui, mas eu fui porque realmente o Senhor me deu coragem. Porque o que tinha de líderes, né? Na época que diziam que eu não deveria ir, agora eram muitos os líderes. Não precisa estudar teologia, não precisa se formar. Pode ficar trabalhando aqui na roça e pregar. Mas havia algo a mais, né? Havia algo a mais. O Senhor estava olhando lá na frente. Veja. E eu lembro, comecei a falar para a mãe, isso muito cedo já, para o pai também, né? Dessa vontade, até que eu pedi para eles. Eu quero estudar lá. E com sacrifício, eles foram pagando, porque tinha que pagar o IBADE, o Instituto Bíblico, né? Tinha que pagar. Todo mês. E eles trabalhando na roça, na lavoura, dando um jeito de mandar aquele pagamento para o Vale Postal, através do correio. Que coisa. E quando eu voltava de férias, em janeiro, dezembro, né? Até março, trabalhava na roça com eles, para ajudá-los. Em julho também, trabalhava na roça. No inverno, caindo geado, tinha que arrancar a mandioca, né? Para ajudá-los. Ajudá-los. Então, foi um tempo bem tremendo. Porém, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que lábios, lábios não vigilantes, faziam minha mãe ficar triste. Principalmente no início, quando diziam ao seu filho, vai sofrer a tentação desse lugar. Vai sofrer as tentações desta cidade grande. Ele não é acostumado a viver numa cidade grande. Nunca viajou, né? Para longe. Então, infelizmente, ele vai se desviar. Que pena. O Edson Bruno vai se afastar dos caminhos de Deus. Dona Teresinha, irmã Teresinha. Seu filho vai abandonar os caminhos de Deus. Vai ser tentado com tentações que ele nunca teve. Que pena. Ele vai se afastar de Deus. E minha mãe sofria com aquilo. Até que um dia Deus falou com ela lá na igrejinha. Deus falou com ela e passou isso. Mas, infelizmente, lábios não vigilantes procuravam trazer isso. Essa tristeza para minha mãe. Mas, veja, não é o lugar onde você está que vai derrubar você. Não. Lógico que lá eu comecei a ver coisas que nunca tinha visto. Porque lá não eram santos que viviam lá. Não. Existiam pessoas que saíam, fugiam da escola para sair para algum lugar. Mas, meu, não saía. Não queria sair. Eu tinha essa responsabilidade de estar lá, de cumprir a minha tarefa. Saber que meu pai e minha mãe estavam mandando o dinheiro com tanto sacrifício para pagar meus estudos lá, né? Poderia sair? Fui tentado a fazer alguma coisa? Ah, com certeza. Mas há uma escolha muito forte dentro da gente, né? É. E esta oração que Jesus fez é muito forte. Livra-nos do mal. Ajude-me, Senhor, a vencer o mal. E o Senhor foi comigo. Me ajudou a vencer. Desviei-me coisa nenhuma, né? Como se fala aí, desviar. Não é verdade? Esse termo se usa muito. Se usava e ainda se usa, né? Se desviar. Desviei-me nada. Me apeguei cada vez mais ao Senhor, né? E se vi alguém fazendo uma coisa que não deveria ser feita, orava e até dava uma palavra para que mudasse a atitude. Então, gente, não adianta você se privar de alguma coisa, né? Ah, eu não vou sair na rua porque vou ser tentado. Não adianta nada. Não adianta. No quarto você é tentado. Na cama, no escuro ou não. Não importa. A tentação vem. A disposição que a gente tem dentro do coração e que vai mandar, né? Eu não vou cair nesta tentação. Não vou. Vou permanecer firme no meu propósito. Porque quero ser abençoado, abençoado. Enfim, é isso aí. Tantas situações, né? No tempo passado a gente ouvia. Ah, não faça faculdade. Se você fazer faculdade, você vai se afastar dos caminhos de Deus. Não vá para o exército, né? Vai se afastar dos caminhos de Deus. Não. Somos chamados para sermos luz. Sal. Sal e luz. Somos chamados para sermos fortes, para guerrearmos. Sermos uma bênção muito grande, muito grande. Aonde estivermos, você é chamado, você é chamado para ser luz, para ser luz. Eu lembro que entrevistei o Regis Danese várias vezes já, né? O Regis escreveu músicas aí que o Brasil todo canta, né? Brasil todo canta. E o Regis era um cantor secular, aí da música secular. E ele disse uma vez para mim, né? Que quem primeiro, ele disse, ganhou-me para Jesus Cristo, foi um colega que tocava na banda, lá, aquelas músicas, né? Do mundo que a gente fala, né? Ele disse, era um rapaz que tocava na igreja, mas era um músico profissional e por isso foi tocar lá nessa banda. Mas aquele rapaz que tocava lá na banda, lá com a música secular e tal, a música do mundo, ele não ia onde eles iam. Ele não fazia o que eles faziam. Não saía depois para as noitadas, não. E pelo contrário, pregava o evangelho para o Regis Danese. Regis Danese, então, realmente muda a sua atitude, muda, abre seu coração para Jesus e escreve músicas, né? Por exemplo, aquela do Zaqueu, né? Como o Zaqueu e tal, enfim. Gravou essa música que virou um mino, né? Transformou-se num mino. E tudo começou com aquele rapaz que estava lá tocando a música do mundo. Mas que era sal e luz lá. Não estou dizendo para todos os músicos saírem agora e tocar por aí. Não, não estou dizendo isso. Não estou falando isso, não. Não me interpretem errado e não coloquem coisas que não estou dizendo, tá? O que estou contando é essa história que o Regis Danese me contou mais de uma vez pessoalmente, assim, ó. Eu e ele. Como aquele rapaz músico lá vivia a verdade e foi usado por Deus. Então não é o lugar onde você está. Não é? Não é o lugar que vai derrotar você. O Senhor é força para você, onde você estiver encerrando agora. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso. Não nos deixe cair em tentações. Livra-nos do mal, Senhor. Ajude-nos a sermos fortes, valentes. Ó Pai, tudo isso para tua glória. Tudo isso para ti. Deus, eu oro com confiança, em nome de Jesus. Obrigado pela força que estás nos dando, Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito bem, estou encerrando aqui. Deus abençoe você. Até amanhã. Amém. Amém. Amém.